Vai começar no Maracanã, autoriza Arnaldo, começa o espetáculo. O Flamengo já vai à luta pela primeira vez. Chega Joãozinho, parte pra frente. Primeira tentativa do Santos, Serginho, chegou de bom ladrão, Hélder. Aí Júlio César. Pega na fogueira com o Júlio, ele sai na boa. Vitor. Bola enfiada para Júlio César pela esquerda, vai chegando atrasado Toninho Oliveira. O combate dos dois, Júlio César, Toninho Oliveira. Abre o espaço, tanta finca, vai a linha do fundo, bate pra trás, Baltazar ajeita, tanto giro. Júlio, bate pro Guilherme, Maracanã, Zico. Zico! 50 segundos de jogo. Nem o mais otimista dos torcedores do Flamengo poderia esperar o gol. Há 50 segundos do Maracanã, na jogada de Júlio César. A bola sobre o Brasil, como você acompanha no replay. Ele faz a finta em cima de Toninho Oliveira. Bate pra trás, Baltazar tenta. Júnior, Marola pega. Zico confere, confirma e marca. O primeiro gol do Flamengo, no Maracanã, 50 segundos. O gol é seu, Zico. Bota a sua assinatura nele. Serginho na marcação de Marinho. Marola subiu e é dele. Marcação é dura de Hélder, sobra de Adilho. Zico pele bola, mas ele busca a transada. Jogada pela direita com o Júnior. Daí a Zico, Baltazar está na área. Foi pra ele, saiu, Marola perdeu. O Zico deu, disse e faz. Ele jogou pra fora. É, o Baltazar perde um gol feitíssimo. É bem verdade que o Flamengo, olha aí, você vê na repetição. Um gol pra tocar, um gol pra escolher o campo. Aí o Flamengo tentando o ataque outra vez pela esquerda. Zico está muito livre. Tocou a Baltazar e está inteiramente impedido. Não vale o toque, não vale o gol. Ele se demora, mas faz boa abertura para Hélder, que tem espaço pela ponta direita. Adilho vai passando. Aí no Hélder, arriscou, bateu forte pro gol, Marola. Aí a cobrança para o Flamengo. 15 e 50, partiu o Leandro, bateu direto pro gol. Marola pegou. Tem o Zico pedindo bola. Partiu Adilho pelo meio. Abertura Baltazar, pode bater, bate forte, bate mal, bate pra fora. Aí Adilho vai para a cobrança do escanteio. O Flamengo tem cinco jogadores na área. Marola subiu e subiu e é dele. Zico tenta o trabalho, partiu pela direita. Chega Toninho Carlos, leva vantagem Zico, levou de cabeça, botou na frente. Insiste Zico. Linha de fundo, bate cruzada. Bola bate no corpo do jogador do Santos. O Zico se desespera pedindo pênalti. O Leandro ainda vem brigar pela bola, mas a bola saiu. Segunda marcação de Emílio Marques de Mesquita. O Zico ficou reclamando o toque do Toninho Silva. E o Zico não se conforma. Você viu ele voltando muito depois do lance, inconformado com a não marcação do Arnaldo. Olha o Pitta partindo pela esquerda, Helder atrás dele. Levou vantagem, veio o Marinho. Arnaldo vai marcar. Dentro da área, mas vai marcar. A obstrução em cima do Pitta, cobrança em dois lances. Assim, determinando o braço direito erguido de Arnaldo César Coelho. A marcação é de Júnior. Ele tenta o espaço. Achou na perna esquerda. Leandro sobe, João Paulo bate. Raul pega no meio do gol. Muito sangue na camisa do ponteiro esquerdo, João Paulo do Santos, que vai voltando a campo. E o Leandro que se chocou com o João Paulo, veio aqui pedir gelo pra colocar na cabeça. Tá sentindo dores na cabeça também. Foi na boca ali o problema do João Paulo. João Paulo na cobrança. Serginho e Paulo Isidoro na área, olha a bola. Raul subiu. Júnior estufou o peito, quis jogar bonito, se complicou. Olha a bola cruzada. Júnior César bate em Paulo Isidoro, vai pela linha de fundo. Aí a pressão do Santos. Paulo Isidoro. Pita, rolou pra Toninho Oliveira, botou na frente, entrou na área, pediu. Caiu no pé direito, que não é o bom. Helder trabalhando pela direita, Baltazar está pedindo o cruzamento. Vai na direção de Zico. Passou na linha da bola, chega Júnior César. Pode bater cruzado, faz a proteção, lança pra Baltazar. Tocou de cabeça, Marola sumiu, bateu e ela botou pra fora. João Paulo trabalhou bem pra Pita, deu bobeira a defesa do Santos. Olha a bola cruzada, o mergulho de cabeça de Figueiredo pra botar pra fora. Marinho sai no combate, Serginho quer a bola na área. Raul subiu, olhou, ela passou. Zico reclama que a barreira está muito próxima à bola. Mesmo assim ele cobra, caprichou, toque de cabeça. Leandro, Leandro, número 2. 39, 30 neste primeiro tempo. Quando era maior a pressão do Santos. Quando o Santos queria o gol no empate. O Flamengo foi ao ataque. Zico caprichou na cobrança. Meteu na cabeça o Leandro. Marola não achou nada. Ela foi no campo esquerdo baixo do goleiro do Santos. Leandro assina o gol, o gol é dele. 2 para o Flamengo. 2 para o Santos. Olha o Santos aí de novo. Quer permanecer vivo no jogo. Serginho tenta, insiste. De qualquer maneira apelou em cima do jogador do Flamengo. Leandro, esperto no lance em cima de João Paulo, que realmente não está bem. Faz a finta pelo meio, Leandro. Arriscou, bateu forte. A bola bate na trave. Zico fechou. Marola esperto para pegar. Arriscou uma bomba incrível de longe, Leandro. A bola foi na trave e foi no chão. Repare no replay. Não entrou, realmente não entrou. A pita Arnaldo, César Coelho. Final do primeiro tempo. 2 para o Flamengo. 0 para o Santos. Começa neste exato momento o segundo tempo no Maracanã. Aí para Zico. Recebe a frente de Toninho Silva. Adílio parte, é lançado. Baltazar vai pelo meio. Adílio tenta a linha de fundo. Fica difícil, protege. Alta para Júlio César. Olha o Flamengo chegando. Ele bate forte. Bate cruzado. Passa muito longe do Zico. Mas aí está o Santos. Na cobrança de Camargo. Serginho, como sempre, aguardando na área. Olha a bola cruzada. Baltazar tirou de cabeça. De muito longe a tentativa de chute para gol. Do Toninho Silva foi para fora. Serginho batalha bastante. Faz bom toque para a pita. Olha o lançamento para João Paulo. Raul saiu. Meio atrasado. Chegou trombando com o João Paulo. Uma tentativa de entrar pelos flancos. Olha o Santos entrando pelo flanco. O cruzamento. Raul bate na bola. Bate roupa. A bola é tirada do meio da área por Figueiredo. Caiu o Serginho no domínio. João Paulo partiu. O lançamento é bom. O Santos botou a velocidade no jogo. Leandro vai. Ele faz o cruzamento. Batistotti. Toca de cabeça. Bate em Júnior. Sessão de Zico. Olha a cobrança de João Paulo. Raul subiu. Bateu na bola. João Paulo. Muito mais acionado no segundo tempo. Ótimo toque a Paulo Isidoro. Botou na frente. Partiu atrás. Cruzou para Serginho. Passou na bola. Por ali. Pelo João Paulo. E lá vai ele. Cruzamento. Batistotti passa da bola. Sobra de Toninho Oliveira. O Raul fica reclamando da defesa. Olha o cruzamento. Outro corte. Sobra de Paulo Isidoro. Bateu. Bate em Marinho. Insiste Toninho Silva. Raul pega. Fecha Serginho. Raul fica com ela. Pressão total do Santos aos 21 e 35. Olha a repetição. Paulo Isidoro. Bate no Marinho. Toninho Silva. Pega o Raul. Vem Serginho. Pega de novo o Raul e mata a jogada. Vai Paulinho. Caprichou. Bateu forte para fora. E a barreira anda mais um bocadinho para frente. Caprichou na cobrança. Bola. Passou por Marola. Passou por Adilho. E foi para fora. Aqui foi do Joãozinho. A lateral é do Flamengo. Ele força para Júlio César. Joãozinho bobeou. Olha o Flamengo chegando. Bateu em cima de Marola. Foi para fora. É lateral para o Flamengo. Ele prefere o trabalho de Helder. Daí para Zico. Mais a proteção. Gira a frente da marcação. Ainda Zico. Sai no segundo. Sai no terceiro. Toca para o meio. Adilho tenta. No bate e rebate. Insiste Zico. Abre o espaço. Aperta Adilho. Tira da área. De qualquer maneira Toninho Silva. Paulo Isidoro que sabe das coisas. Errou. Deu de graça a Júlio César. Vem Adilho. Pode até bater. Bateu forte. Bateu mal. Jogo para fora. Toninho Silva parece livre pelo meio. Já vem Robertinho. Ele lança. Vitor mete a cabeça. Insiste Paulo Isidoro. O corte no primeiro. A enfiada de bola. Batistote. Bateu a bola. Passa por Raul. Passa por Serginho. E vai para a linha de fundo. Tem Adilho logo a seu lado. Tenta evoluir. O passe é bom para Júlio César. A posição é legal. Ele invade pela esquerda. Tocou para trás. Chegou Adilho. Bateu. Mara. Olha o pé. O milagre no Maracanã. Aí Adilho. Rola a bola para Zico. A devolução para Adilho. O impedimento está marcado. Não vale o cruzamento. Não vale o toque de Robertinho. Ailton Bernardoni marcava o impedimento de Adilho. Acredita Robertinho. Parte para cima de Gilberto. Tira o cruzamento. Adilho. Bate de cabeça. Gol. Do título. Adilho. Adilho número 8. 44 e 10 no segundo tempo. Para esfriar o time do Santos. Para confirmar o título. Ele mergulhou e meteu uma cabeça. Esse gol vale a assinatura de Adilho. Ele vai assinar agora. O gol é dele. É o gol do título. Mas do seu nome aí Adilho. 3 para o Flamengo. 0 para o Santos. O campo é invadido. O jogo ainda não acabou. 3 para o Flamengo. 3 para o Flamengo em cima do Santos. Aí o hino do Flamengo que é bicampeão brasileiro de futebol. José Maria de Aquino. O gol ficou boa. Ao Adilho. Uma atuação muito brilhante. Ao lado também do Fido. Eu disse. A pouco. O Júlio. Olha o Serginho. Olha o Serginho. O agredivo aqui. O jornalista do Flamengo. Aí um instante. Ricardo. A imagem mostra. Os jogadores do Santos. A imagem mostra. Os jogadores do Santos. O Santos que foi. Um grande time no campeonato. Que foi. Um grande aniversário do Flamengo. Não tinha que fazer isso no final. Mas é muito difícil controlar. Quando o Santos tentava o gol. Que pudesse levar o jogo a proibição. O Flamengo marca o terceiro. E com o sexto título. E tá aqui o Leomar. O torno do segundo gol. O Flamengo muito próximo do título. Já com o título na mão. E o sábio cai na cabeça. Ele é o Sábio. O Flamengo ganhou nesse mês. A batalha do Flamengo. O que vai jogar a Libertadores. Que é um grande vice-campeão brasileiro. E caiu frente a um grande time. Que é o Flamengo. Nesses últimos títulos todos. A pita arbal do César Coelho. Final de partida no Maracanã. Três para o Flamengo. Zero para o Santos. O Flamengo é vice-campeão brasileiro de futebol. Uma vez Flamengo. Sempre o Flamengo. O Flamengo sempre o MC. É o maior prazer. Pelo brilhar. Desde a Flamengo. Esse aqui mais um pequeno corte. Sem problema nenhum. Ricardo Menezes. A festa do Flamengo do outro lado. Bem. Do ao lado do centroavote Baltazar. Nossa, eu estou realmente muito feliz com essa conquista. Fico muito agradecido lá dentro. Porque é um privilégio muito grande para a gente ser bem campeão. Ok, o Baltazar. Agora um problema de protocolo aqui. Como o presidente da CBF, Julide Coutinho, não fala com o presidente do Flamengo. Dústia Branche. Não se sabe ainda quem vai entregar o troféu de campeão brasileiro ao time do Flamengo. Ricardo, um instante. Porque agora o outro lado, né? O Serginho está acuado ali. Algum elemento tentou agredir o jogador Serginho. E fica difícil a saída de campo do Serginho. Enquanto o Flamengo continua do outro lado a festa do bicampeonato. Exato. Eu estou ao lado do Júnior. A equipe tem condições para render tudo aquilo, entende? Eu acho que nós jogamos com consciência, com humildade. E acho que por isso mesmo está aí a galera delirando aí. O time do Santos fazendo o peito. Olha, eu estou aqui chegando no Robertinho. O jogador que entrou no meio do segundo tempo. E aí, Robertinho, feliz de conquistar esse primeiro título no Flamengo. Eu estou muito satisfeito, contente por uma coisa que consegui realizar hoje aqui. E que vim tentando fazer desde que fui contratado. Que é essa jogada que saiu o terceiro gol. Que é a minha jogada de costume, que sempre fiz no Fluminense. E por vários motivos, a maneira de jogar. E com paciência. Porque o esquema do Flamengo é um esquema diferente. É um esquema de toque de bola. E aos poucos eu vim me adaptando. E consegui hoje aqui, diante dessa galera toda, provar o meu valor. Numa só jogada. Que eu participei para dar o gol ao Aladino. Isso eu estou muito satisfeito. E a confiança em mim sempre existiu. E agradeço a Deus, meu pai, minha mãe, minha esposa e meu filho. Aí, portanto, o Robertinho, enquanto nós vamos acompanhando, você vê agora a torcida do Flamengo festejando. E você viu Gilberto tentando auxiliar o Serginho. A revolta por parte dos fotógrafos, jornalistas em campo é muito grande. E o Serginho, felizmente, foi retirado. Já foi para os vestiários. Os jogadores do Santos já saíram. Apenas os do Flamengo. Continuam no gramado. O Flamengo, ainda festejando, a galera rubro-negra, cantando mais uma vez alegre no Maracanã. O Flamengo é bicampeão brasileiro de futebol. E agora, todos gritando Adílio, Adílio, que teve uma grande exibição e foi o autor do terceiro gol do Flamengo. Você que acompanha no Canal 4, o TV Globo do Rio de Janeiro, logo após Dallas, vai acompanhar os melhores momentos deste grande jogo de futebol. Esta vitória do Flamengo 3 a 0 em cima do Santos. O Ceará e o Ricardo continuam no gramado do Maracanã. E o torcedor rubro-negro continua fazendo a sua festa. Agora, saudando Adílio, que é levado neste momento para junto da galera. E eu ao lado do Figueiredo, que entrou com muita responsabilidade de substituir o Mozart. Fez uma grande partida e mais uma vez ganha um título na sua carreira, Figueiredo. A gente tem muito importância na vida dos jogadores, né? E aqui no Flamengo, a gente, se Deus quiser, a gente vem acumulando todos os anos um título. Dois, os que aparecem a gente tenta segurar com toda vontade. É assim que a gente entra, com muita determinação. Já quero o Figueiredo. Eu estou aqui ao lado do fotógrafo que começou toda a confusão. E aí o chutário, eu não sei onde está. O que é teu nome? O Wilson Pastor. O que é de onde? Revista Manchela. E o que aconteceu, realmente? O Serginho. A gente disse que você xingou o Paulo Isidoro. Eu nem passei perto dele, eu vinha passando por de trás. A confusão estava no campo. Está aí, a reclamação do fotógrafo. Bem, a festa do Flamengo será esvaziada daqui a pouco, já que quatro jogadores vão viajar para a Alemanha. Leandro, Júnior, Adir e Zico vão participar do jogo de despedida de Paul Breiter. E não vão participar das comemorações aqui no Brasil. Perfeito, Ricardo. Você e Ceará que levaram, no momento em que Zico recebe mais uma vez o troféu de campeão brasileiro de futebol. O Flamengo mais uma vez é campeão e agora é bicampeão. Ceará e Ricardo levaram ao telespectador de todo o Brasil as emoções do campo neste grande espetáculo. O Santos foi um grande aniversário. O torcedor do Santos está de parabéns. Um grande time que foi tão mal no Campeonato Paulista e foi tão brilhante neste Campeonato Nacional de 1983. E o Flamengo, mais uma vez campeão. Mais uma vez dando uma enorme alegria à sua torcida. Na imagem de Zico, seu principal jogador, o troféu e o grito de fundo da torcida do Flamengo, nós encerramos este trabalho. Flamengo, bicampeão brasileiro de futebol. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global.